Olá pessoal, aqui é do site Digitei.com e hoje nós vamos falar sobre as fases da Lua, em que Lua estamos nesse dia de hoje e quais são todas as fases da Lua para o ano de 2018. Então aí para quem tem interesse em saber aí as fases que nós estamos, nós vamos aí mostrar a data que inicia e o término e quando ele inicia a próxima Lua, ok? Para quem não sabe, as fases da Lua, elas se referem a uma mudança aparente da porção visível da Lua, devido a variação da posição em relação à Terra e em relação ao Sol. O ciclo completo de todas as fases da Lua se chama lunação, e o ciclo de uma Lua ele leva em torno de 29 dias para se completar, período na qual a Lua passa de fase nova, quando a sua porção iluminada visível passa a aumentar gradualmente, até duas semanas depois que ocorre a Lua cheia e a cerca de duas semanas depois volta a diminuir e a Lua entra novamente na fase nova e assim intensivamente. Então, esse é o ciclo aí das fases da Lua, tá? Então nós temos aí diversas Luas e vamos saber cada uma delas e quando inicia. Vamos lá então. A primeira, nós temos aí a Lua nova, começa dia 17 de março, tá? 17 de março de 2018. Inclusive, esse vídeo está sendo feito nesse mesmo dia, 17 de março, e às 10h e 14h da manhã teve o início. E vai até o dia 24 de março, ao meio-dia e 35h, onde inicia a Lua crescente, tá? Precisamente que vai até o dia 31 de março, às 9h e 37h da manhã, onde se inicia a Lua cheia. Depois, Lua minguante vai do dia 8 de abril, às 4h da manhã, até o dia 15 de abril, onde inicia a Lua nova. E assim, sucessivamente. Nós vemos aí, aqui fechou o ciclo e começa de novo. Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. Então, está aqui as datas, 15 de abril, Lua nova, 22 de abril, a Lua crescente, 29 de abril, a Lua cheia e 7 de maio, os 29 dias do período chamado, o ciclo chamado Alunação. Então, sempre 29, 29 dias, né? Então, aí, você vê o dia que você está doando, você consegue aí ver direitinho qual é a Lua que está hoje, tá? Então, é bem fácil. O ciclo começa aqui, certo? E você vai vendo aí, dentro dos dias, quando é que se inicia cada Lua e o dia que você está. Eu vou passar devagarinho aqui, se você quiser ver aí que dia nós estamos. Aí, você consegue ver exatamente o dia da Lua, em que Lua estamos, para você saber aí, dentro do ano de 2018, qual é a fase da Lua que está no momento. Ok, pessoal? Então, vamos aí até o dia 17 de março, que é a última minguante, a Lua minguante, que vai se iniciar dia 26 de fevereiro, às 8h29 e vai até o dia 17 de março, onde inicia todo o ciclo novamente. Ok, pessoal? Então, se gostou aí, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para receber todas as novidades. Até mais! E aí E aí E aí O que é isso?